Venha de lá, o Diogo Amaral! Oh Diogo, bom dia! Bom dia! Vocês são tão queridos! Bem-vindo! Como é que estás? Até é estranho. Dar-te as boas-vindas ao 2 às 10, mas dar-te as boas-vindas de volta à casa é esquisito. Senda-te aqui. Como é que tu estás? Está tudo bem? Estás bem? Obrigado, e vocês estão bons. Estamos bem, obrigado. Há quanto tempo não estavas tu nesta casa? Vocês já disseram tudo, não foi? Quanto tempo há-lhe esta pedida? Esta apresentação incrível. Andei a laurear a pedido seis anos, não foi se esta senha. Eu sou péssimo com data. Estou a copiar do que eu acabei de ouvir. Seis anos. O que é que te faz voltar? É o projeto que chama por ti? São as pessoas? Porquê é que estás de voltar? A reação principal... O que me faz voltar a este projeto... Assim que me explicaram o projeto, eu disse que sim, imediatamente. E pronto, e aqui estou. E ainda vai. Já estamos a gravar. O que é que te cativou, então? O que é que podes revelar, que é mais por aí, não é? Cativa-me o desafio, cativa-me... Eu estou a pensar no que é que vos posso contar. Esta novela tem características que, para um ator, ou pelo menos para mim, me deixa muito entusiasmado e que me deixa com muita vontade de fazer, se calhar... Isto parece estranho a dizer, mas era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo. Ok. Uma novela assim. É um... É um novelão. Ou da tua personagem, ou do que é que os espectadores vão poder esperar. Então eu vou dizendo, e entretanto, se quiserem, mandem entrar segurança... Está bem. O que vos apetecer. O meu personagem se chama-se Marco Figueiroa. É dono de uma construtora de sucesso. E eu quero, no início, eu quero comprar uma fazenda no Brasil e quero construir lá um resort espetacular. Aliás, ficam todos convidados para ir passar férias no resort. Mas há montes de gente que não vê isso com bons olhos. Pronto. Eu posso continuar? Eu creio que não. Eu também diria que já estava. Há uma miúda muito gira. Há sempre uma miúda muito gira, não é? Que depois vai baralhar aquilo tudo. Pronto. Normalmente é o que acontece. Coitado Marco. Não vais mais longe. É? Calham em connosco. Eu vou. Não, é melhor não. É melhor não. Então vem aí um novelão. Tu tens um super papel. És mais vilão ou és mais bonzinho? Eu sou a melhor pessoa desta novela. Já estás em defesa do teu personagem, não é? Estou em defesa do bom. Foi o que o diretor de atores me disse. Tu és a melhor pessoa desta personagem. Pelo menos até ao episódio em que eu vou. Mas sou eu mesmo. Mas sou eu mesmo.